Semana passada nós começamos a estudar uma série de mensagens intitulada Princípios de Honra E eu creio que Deus, um dia eu estava aqui no culto de domingo E o Espírito Santo de Deus incomodou o meu coração Que eu devia falar sobre esse tema, sobre honra E semana passada nós aprendemos sobre o primeiro princípio Quem estava aqui? Levanta a mão, deixa eu ver Olha que galera, glória a Deus Qual que era o primeiro princípio? Ih, Jesus amado, estou pregando mal Submissão Amém? Hoje eu quero pregar sobre um segundo princípio que é a humildade Está joia? Então se eu trouxe Bíblia, abra em 2 Samuel capítulo 23, versículo 13 Segundo Samuel capítulo 23, versículo 13 Quem achou diga amém Quem não achou diga misericórdia Pede ajuda aí para o irmão, olha no índice Se você não trouxe Bíblia, diga perdão Senhor Isso, pede emprestado para o irmão que está do seu lado Que ele vai compartilhar a palavra com você Amém? Diz assim a palavra de Deus Durante a colheita Três chefes Do batalhão dos 30 Foram encontrar Davi Na caverna de Adulão Enquanto um grupo de filisteus Acampava No vale de Refain Estando Davi nessa fortaleza E o destacamento filisteu em Belém Davi expressou este forte desejo Quem me dera Me trouxessem água da cisterna Da porta de Belém Então Aqueles três Atravessaram o acampamento filisteu Tiraram água da cisterna E a trouxeram a Davi Mas ele se recusou a beber Em vez disso Derramou-a como uma oferta ao Senhor E disse O Senhor me livre de beber desta água Seria como beber o sangue Dos que arriscaram a vida Para trazê-la E Davi não bebeu daquela água Foram estes os feitos Dos três principais guerreiros Senhor Jesus Fala conosco agora Ministra nas nossas vidas E nos nossos corações Em nome de Jesus Amém O segundo princípio que nós vamos falar É a humildade E este texto que acabamos de ler Ele vai continuar falando a respeito de honra E ele vai nos ensinar um princípio Que está nas entrelinhas desta história E eu gostaria que você repetisse este princípio comigo Repita assim A humildade A humildade precede a honra Mais uma vez A humildade precede a honra E vários são os textos da palavra de Deus Que confirmam isto que acabamos de dizer Em provérbios 15 e 33 A Bíblia vai falar que o temor do Senhor Ensina a sabedoria E a humildade precede a honra Em provérbios 18 Versículo 12 A Bíblia vai dizer que Antes da queda O coração do homem se ensorbebece Mas aquele que tem o espírito humilde É honrado Aleluia Provérbios capítulo 29 Versículo 23 Diz que o orgulho do homem O humilha Mas o do espírito humilde É exaltado É honrado A Bíblia vai nos ensinar Este princípio Que a humildade Precede a honra E quando eu falo de humildade Eu não falo de simplicidade Modéstia Ou pobreza apenas A Bíblia quando fala de humildade Ela vai falar De uma capacidade De fazer juízo de valores Em outras palavras Na Bíblia O humilde é aquele que é capaz De valorizar O que realmente tem valor Esse é o sentido de humildade Na Bíblia Aquele que valoriza O que realmente tem valor E é exatamente sobre isso Que trata esta história Quando eu li essa história A primeira vez Eu confesso Que algumas atitudes Me trouxeram espanto A primeira atitude Foi dos soldados Que arriscaram a sua vida Para trazer um copo de água Para o rei Eu falei Meu Deus A segunda atitude Foi do rei Davi Eu fiquei imaginando Aqueles caras chegando suados Todos sujos Deveiam ter rastejado Para pegar água Para o rei E quando eles chegam Com a água O rei pega a água E joga fora E ainda que ele E ainda que ele fizesse Uma oração Eu fiquei me perguntando Primeira vez que eu li Por que ele não bebeu a água Poxa vida Podia ter orado Agradecido E bebido a água Os caras se forçaram Tanto para trazer água Para ele Mas sabe Muitos de nós Não entendemos Esse texto E vamos achar Que a atitude De Davi Foi uma atitude De desperdício Porque nós não somos Capazes de entender A honra E a nossa geração E a nossa cultura Não valoriza A honra E o que a Bíblia Quer nos ensinar É que na ética Do reino de Deus Na cultura Do reino de Deus A honra É super valorizada Ela tem espaço Ela tem valor Quer ver um outro exemplo Que nos mostra Exatamente isso É quando aquela mulher Pega um vaso De alabrasto Cheio de óleo Um óleo perfumado De nato E ela vai até Os pés de Jesus E ela Joga nos pés de Jesus E enxuga Com seus cabelos E a Bíblia vai dizer Que as pessoas Que estavam naquela casa E viram a atitude Daquela mulher Vão a questionar Alguns vão dizer Isso é um desperdício Ela podia ter vendido Este perfume caro E ter dado aos pobres Porque A cultura do nosso tempo E deste mundo Não valoriza a honra Jesus entende Que aquele óleo Era óleo de honra Que ela veio Para honrá-lo E por isso Jesus valoriza A atitude Daquela mulher Fala que ela fez bem Perdoa os seus pecados Abençoa a sua casa No futuro A Bíblia nos mostra Quando ela está ali Na casa de Maria Seu irmão Morre E Lázaro é ressuscitado Porque Jesus Viu naquela mulher Princípios de honra E hoje queridos Eu quero em nome de Jesus Ensinar você A derramar o óleo de honra Sobre a vida dos outros E eu creio que Quando fazemos isso Nós começamos Por causa de um espírito humilde A gente vai lá E derrama a honra Na vida de outros A gente é abençoado Por Deus Romanos capítulo 12 Versículo 10 Vai dizer assim Deleitem-se Em honrar os outros Em outras palavras Tenham prazer Em honrar os outros E sabe Às vezes a gente critica Fala tanto Discorda Não respeita E a gente esquece De ser gentil De honrar De abençoar os outros Com as nossas palavras E eu creio que Deus quer restaurar Isso no nosso meio Estava ouvindo um irmão Um amigo contar Que um dia ele foi Um jovem convidou Pra jantar E quando Eles estavam jantando Um garçom Os tratou muito bem Era muito cordial Muito respeitoso Muito querido E quando chegou No final daquele tempo Ele pediu a conta E quando o garçom Veio ele falou assim Eu gostaria que você Chamasse o gerente E aí aquele moço Ficou Mas se acontecer alguma coisa Eu posso resolver Ele por favor Eu quero falar com o gerente E aí aquele moço Foi o garçom Chamou o gerente Quando o gerente chegou Aquele moço Olha pra aquele Garçom E diz Olha Eu quero dizer Que vocês fizeram Um grande negócio Quando contrataram Esse cara Ele nos respeitou Ele nos tratou bem Ele é um funcionário Excelente E esse lugar É um lugar abençoado Porque tem alguém Igual esse cara aqui O menino saiu Todo cheio É tão simples A gente honrar As pessoas Basta simplesmente A gente entender O valor Que representa Derramar O óleo De honra Sobre alguém Quer ver como é fácil? Olha pro irmão Que tá do seu lado aí Você vai honrá-lo agora Diga uma palavra De bênção pra ele Só não mente Não vai dizer Que ele é bonito demais É tão simples Honrar os outros Aqui na nossa igreja Deus tá fazendo Mover de honra Sem eu saber Sem os meninos Da comunicação Aqui Os líderes da comunicação Saberem de nada Que eu ia pregar Que eu ia ministrar Eles começaram A derramar Óleo de honra Sobre alguns voluntários Aqui do ministério E faz um tempo Que se entrar no facebook Ali da juventude Cada semana A gente honra Um dos nossos voluntários Acho que a semana Foi o Bruno Né E a gente vai honrando O pessoal que trabalha No estacionamento O pessoal que trabalha Aqui atrás das câmeras Os que recebem A gente nas portas E a gente coloca Palavras ali E a gente dá A oportunidade Que o povo elogie E fale alguma coisa Porque nós queremos Restaurar neste lugar O valor da honra Quando aprendemos Que derramar O óleo de honra Traz bênção Sobre nós Favor de Deus Sobre nós O Senhor Começa A trazer Sim A sua mão Estender a sua mão De favor E a gente começa A viver Os princípios E os valores Do reino Hoje Eu queria te desafiar Na autoridade Do nome de Jesus A derramar O óleo de honra Sobre alguém E eu queria estudar Com você Olhar para este texto Entender algumas lições Que este texto Nos apresenta E que Nos ajudam Por que Alguém que tem Um espírito humilde Deve Abençoar alguém Derramando O óleo de honra Sobre Os outros Quem quer honrar Os outros Levantem as mãos Quem quer aprender O valor disso Por que Que isso é importante Você quer aprender Amém Primeiro motivo A honra Vale mais Do que Feitos heróicos A honra Vale mais Para Deus Do que Grandes realizações Eu acho interessante Que este texto Que nós acabamos de ler Ele é um texto Destinado Para honrar Os heróis de guerra Da casa de Israel E ele vai descrever Uma milícia Especial Do exército De Davi Chamada Os valentes Os trinta valentes E esses homens Eram homens Corajosos Eles eram Hábeis Na arte de guerrear Eles manuseavam Bem Alguns armamentos Alguns manuseavam Bem a espada A lança Outros A tiradeira Eram Homens Muito capazes E homens Muito competentes Na arte de guerrear E nesse texto A Bíblia Começa a relatar Alguns feitos Heroicos Destes homens E um deles Que a Bíblia Alguma das façanhas Destes homens Que a Bíblia descreve É a de Abizai Irmão de Joab A Bíblia vai dizer Que em uma das batalhas Aquele homem Pegou uma lança E ele sozinho Com uma lança Ele conseguiu matar Trezentos homens Sozinho E por conta disso Ele se transformou Num herói de guerra E Davi O colocou Como um chefe No seu batalhão E no versículo 19 A Bíblia diz assim Foi mais honrado Que o batalhão Dos trinta E tornou-se O chefe deles Mas nunca Igualou-se Aos três Principais guerreiros Ele era um herói De guerra Ele foi considerado O rei colocou Como chefe Mas ele não recebeu A mesma honra Que os três Que trouxeram água Para o rei Depois A Bíblia vai falar De Benaia Filho de Joai Esse era um valente Ele matou Dois caras Existiam duas maneiras De fazer guerra No passado Quando iria um exército E às vezes Eles propunham desafios Essa era outra maneira Pegava um guerreiro De um lado E um guerreiro De outro E só os dois Lutavam Então eles escolhiam O melhor guerreiro De cada lado E quem ganhasse O outro povo Tinha que pagar tributo E tal Esse cara Era um desses Guerreiros Que ia para os desafios E ele foi capaz De matar Dois Dos melhores soldados Do exército Dos moabitas Ele ganhou Dois desafios Importantes Se não bastasse A Bíblia disse Que um dia Ele entrou num buraco E matou um leão Sozinho O cara era macho Em outro texto A Bíblia diz Que Em certo momento Ele desafia Um gigante egípcio E o cara Estava com uma lança E ele estava desarmado Ele estava só Com um cajado Ele luta Com o cara Com um cajado De pastor De ovelha Tira a lança dele E mata o gigante egípcio Esse cara Era melhor Que o Tcheknore Muito bom Heróis de guerra Mas A Bíblia vai dizer No versículo 23 Que ele é honrado Olha o que a Bíblia diz Foi mais honrado Que qualquer dos trinta Mas nunca igualou-se Aos três E Davi lhe deu o comando De sua guarda pessoal Ele era O chefe da guarda pessoal Do rei Mas ele não foi Mais honrado Que os três Que trouxeram Água para o rei E o honraram Esse texto A Bíblia vai nos mostrar O valor da honra Honrar Vale mais Do que feitos Heróicos Para Deus E é isso Que a gente encontra Na palavra Em Marcos 6 A Bíblia diz Que Jesus Quando volta Para a sua terra Ele não pode fazer Muitos milagres Ali E eu sempre achei Que era por causa Da incredulidade Daqueles que o conheci Mas se você ler bem O texto Você vai ver Que o protesto De Jesus Não é contra A incredulidade Ele vai dizer Que falta Honra para o profeta Na sua casa Ele protesta Porque não houve honra E eu creio Que muitos de nós Não recebemos Benção Favor de Deus As manifestações Do Senhor Não acontecem No nosso meio Porque não há honra Da nossa parte Para com Deus E não há honra Da nossa parte Para com as pessoas Eu fiquei pensando Muitas vezes Que eu fui convidado Para pregar Até em outros países Em outros povos Em outras culturas É impressionante Nos lugares Onde na casa De Deus No culto Existe uma atitude De honra Para com o Senhor Parece que O céu invade o lugar Eu lembro E eu lembro De lugares Onde Deus fez coisas Tremendas Porque Onde há honra A favor de Deus Querido Muito mais do que A sua performance Muito mais do que Os seus grandes feitos Deus quer encontrar Honra Na sua vida Você pode ser O melhor profissional Você pode ganhar Muito dinheiro Você pode ser O melhor músico O melhor pregador Deus não está procurando Apenas performance Ele está preocupado Em achar O nosso meio Gente Preocupada Em honrá-lo De todo o coração Por que Que você tem que Derramar o óleo De honra Sobre os outros Por que Que você tem que Ter essa atitude De respeito Para com Deus Porque Deus Valoriza Muito A honra Diga para o teu irmão Deus valoriza demais A honra Agora olha para ele Assim e fala Cara Se é mulher Seja mais respeitoso Por favor Você tem honrado A Deus Segundo motivo Pelo qual Devemos derramar O óleo de honra Sobre as pessoas E devemos honrar A Deus É porque Quando fazemos isso Deus Libera Recompensas Bênçãos Eu acho interessante Que essa palavra Honra Está intimamente Ligada Na Bíblia A palavra Galardão A palavra Recompensa E toda vez Que E muitas vezes Quando a Bíblia Nos apresenta Pessoas Ou situações Que devemos honrar Ela nos fala De recompensas Neste texto aqui Esses homens Eles se tornaram Se tornaram Famosos Eles se tornaram Os soldados Mais importantes Porque Eles foram capazes De honrar O rei E a Bíblia Vai nos mostrar Que isso é um princípio Na Bíblia Olha só Quando a Bíblia Fala De nós honrarmos Um servo de Deus Um homem de Deus A Bíblia Vai falar em Marcos 10 40 42 Presta atenção Quem recebe Vocês Os profetas Recebe A mim E quem me recebe Recebe Aquele que me enviou Ele é um representante De Deus Quem recebe Um profeta Porque ele é profeta Receberá A recompensa De profeta Quem recebe Um justo Porque ele é justo Receberá A recompensa Do justo E se alguém Der mesmo Que seja Apenas um copo De água fria A um destes Pequeninos Porque ele é Meu discípulo Eu lhes asseguro Que não perderá A sua recompensa Olha que tremendo A Bíblia está dizendo Que mesmo um copo De água Que você dá Para o servo De Deus Deus vai trazer Recompensa Galardão Sobre a sua vida E você pode ver Alguns textos Da palavra de Deus Onde o favor Do Senhor É liberado Por essa honra A líderes espirituais Eu gosto da história Da sulamita Ela faz um quartinho Para o profeta Na sua casa E um dia O profeta chama O seu servo E manda perguntar O que ela precisa E ele diz Olha Eu percebi Que essa mulher Não tem filhos E aí ele chama E aquela mulher Queria tanto ter filhos E aquele homem de Deus Fala Olha Porque você Meu Deus Vai te abençoar E ela concebe Olha que coisa linda A mesma história A história É de Ana Ela está orando Ela está orando lá E Eli Que tinha acabado De acordar Acha que ela está Bêbada orando Ou ela estava orando Muito no poder Assim Eu não sei Né E ele vai repreender E ela vai falar Não meu Senhor Olha a atitude Podia falar Que cara Você está achando Que eu estou bêbada Eu estou orando Não meu Senhor Eu estou na presença De Deus Eu quero ter um filho Ela devia ter orado Já muito por aquilo Mas naquele dia Quando ela honra Eli Que era um cara Enrolado Seus filhos Estavam longe Do Senhor Mas era servo De Deus Ele fala Por causa Da sua oração E da sua honra Olha só Você vai ter um filho Existe recompensa Quando honramos Líderes E não é só líder A Bíblia fala De recompensa Quando honramos Pai e mãe A Bíblia diz Em Efésios Efésios 20,12 Honra teu pai e tua mãe Para que se prolongue Os teus dias na terra E o Senhor teu Deus te dá Efésios 6,2 Honra teu pai e tua mãe Este é o primeiro mandamento Com promessa Tem recompensa Quando a gente honra Derrama o óleo da honra Sobre os outros Deus derrama O óleo da honra Sobre nós Tem cara aqui Que está querendo morrer Aos 18 anos de idade Tem gente que não entende Diga para ter uma honra Teus pais Você quer viver bastante Olha só A Bíblia ensina a honrar o marido Tem recompensa E honrar a esposa Tem recompensa também Quem é casado aqui Fica de pé Deixa eu ver se tem gente casada aqui Fica de pé Aleluia Isso Você que não é casado Olha bem Vai chegar a tua vez Irmão Né? Agora maridos Mulher pode sentar Marido só fica de pé Só os homens Eu vou ler o texto Para vocês aprenderem 1 Pedro 3,7 Do mesmo modo Vocês maridos Sejam sábios No convívio com as mulheres E tratem-nas com honra Como parte mais frágil E corredeiras do dom Da graça da vida Olha só a recompensa De forma Que não sejam interrompidas As suas orações Que forte Quando eu não honro a minha esposa Deus não me escuta Agora eu vou te dar Uma oportunidade De honrar a tua esposa Olha para ela Vai Faz uma declaração Eu quero honrar você Você é um presente de Deus Na minha vida Pode fazer isso, cara Você quer que as suas orações Sejam ouvidas? Ou o primeiro está ligando Para a mulher Gostei? Existe recompensa na honra Quando eu honro a minha esposa Deus abençoa a minha casa É isso que a Bíblia está ensinando Eu achei tão bonito Ontem eu estava na célula Quem aqui faz parte de uma célula? Levanta a mão para ver Glória a Deus Você que não faz parte de célula Levanta a mão aí Isso pode levantar rapidinho Rapidinho Você que está do lado Convida o cara aí Rapidinho Ó a mão Vai na célula Que é bênção Também tem galardão Para quem frequenta a célula Essa não está na Bíblia Mas tem bênção Eu Para você ter uma ideia De como célula é abençoada Acho que no ano passado Eu fiz cinco casamentos Só da galera da minha célula Então você que não casou Irmão Pensa duas vezes Está certo? E vai na célula que é bênção Cinco Está certo? Glória a Deus Tem os mais antigos Que eu fiz também Já casamento aqui Então Eu achei bonito Que na célula ontem A gente estava compartilhando E o jovem estava Falando desse valor De honrar a esposa E eu achei bonito Que ele Disse que alguns anos atrás Ele foi mandado embora Da empresa Onde ele trabalhava E Passou mês Um outro mês E outro mês E aí vai batendo Aquele desespero Começa a fazer conta E tal E não fecha Quem já passou por isso Sabe E ele estava angustiado E aí a mulher dele Falou para ele um dia A gente precisa orar Para você arranjar um emprego E ele ficou bravo com ela Falou Que orar Que nada Eu preciso entregar currículo Eu já entreguei um monte Não está dando certo E ela falou assim Para ele Eu vou orar Por você E Deus vai te dar um emprego Você vai ver E orou No outro dia Dia seguinte Estão assistindo televisão Em casa E de repente Passa o carro do sonho E ele começou a ouvir É o carro do sonho Que está passando Sonho de nata Sonho de crime Sonho de goiaba Ele aumentou a televisão Que raiva Desse carro de sonho E a mulher foi lá fora Comprar sonho Chegou lá fora O cara Ela falou Começou a bater papo Com o cara Que estava vendendo Não sei o que Falou da situação O cara ofereceu Um emprego Para um menino Para ele vender sonho Ela voltou para casa Falou Olha a gente orou Deus mandou o cara Aqui na porta Da nossa casa Para te oferecer emprego Que emprego Vender sonho Ele Sai para lá Eu sou metalúrgico Eu vou vender Sonho agora mulher Para com isso Busca o que Mas a gente orou Ele não deu bola Para a mulher Ficou bravo Mas aquela noite Quando ele foi dormir O Espírito Santo De Deus Tocou o coração dele Honra a tua mulher Vocês não oraram Outro dia ele acordou De manhã Falou Olha eu pensei melhor Essa noite Eu vou aceitar A oferta do sonho Onde que é? Telefone E tal Pegaram E aí foram lá No lugar Para comprar os sonhos O emprego Era tão bom Que eles tinham Que comprar os sonhos Na frente E ele falando Olha Chegamos lá E eu falando Vamos comprar pouquinho Para a gente Ela dizia Vamos comprar 200 sonhos Que a gente vai vender tudo Ele falou Olha se não vender Esses sonhos Eu vou mandar tudo Para a casa da tua mãe Para ela comer sonho Até não querer mais Tá bom Aí compraram os 200 sonhos Aí ele diz que entrou no carro E ele foi bem longe de casa Para ninguém ver ele vendendo sonho E aí começaram a passar com o carro E ele dizendo que ele não tinha coragem Ela foi com ele Não tinha coragem de descer do carro Para vender os sonhos Mas Naquele dia eles começaram a vender Venderam os 200 sonhos E faltou sonho E no outro dia eles compraram mais E eles fizeram uma clientela Uma freguesia E ele dizendo que E nos meses que ele ficou desempregado Vendendo sonho Ele ganhou mais Do que ele ganhava antes Como metalúrgico Honra Cadê o Rick? Tá aí Rick? Cadê você? Fica de pé aí O Rick e a Júlia Eles são líderes na minha cela Eu quero honrar vocês Vou dizer porquê A Bíblia diz que o trabalhador É digno do seu salário E quando a gente tem o espírito humilde Deus nos honra Você foi fazer o teu papel de homem de casa Foi vender sonho E Deus honrou você Porque você honrou a tua mulher E a tua mulher honrou a Deus Louvado seja o nome do Senhor Pode sentar Nós temos que restaurar Princípios de honra Muitas vezes o favor de Deus Não é liberado Sobre as nossas vidas Porque a gente esqueceu Que há recompensa A favor de Deus Quando nós honramos os outros Eu Tem algumas histórias na Bíblia Que são lindas A história da mulher sírio-fenícia Quem já leu essa história? Sua filha estava endemoniada Ela vai procurar Jesus Jesus ajuda a minha filha Estava desesperada Jesus dá uma resposta Para aquela mulher Que eu creio que se fosse A maioria das mulheres Que estão aqui Iam sair falando mal de Jesus Meu ministério é cuidar Dos filhos de Israel E não dos cachorrinhos Jesus falou para ela Aquela mulher podia ter dado um chute Não era o Jesus E virado as costas O que ela falou? Mas Jesus Quando os filhos estão sentados Na mesa Os cachorrinhos comem das migalhas Que eles deixam cair da mesa Eu só quero uma migalha Jesus olha para aquela mulher E diz Por causa da tua fé E da tua honra A sua filha está curada Gente Quando a gente honra Tem favor de Deus Olha outra história O centurião romano Dominador O povo hebreu Era dominado pelos romanos O oficial do exército Importante Vai procurar Jesus Porque um dos seus servos Está doente Quando ele vai procurar Jesus Fala Jesus por favor Me ajuda Acho interessante Que Jesus fala para ele assim Eu vou na sua casa Eu não sei você Se Jesus falasse para mim Que era na minha casa Cara Eu ia fazer festa Eu ia contar Para o resto da vida Que Jesus foi na minha casa Mas aquele centurião romano Ele fala Ele é um homem muito importante Senhor Eu não sou digno De te receber na minha casa Eu sou um oficial E tenho os servos Debaixo do meu comando E se eu falo para eles irem E virem Eles eu me obedece O Senhor é uma autoridade Basta o Senhor Dar uma palavra Eu sei que os anjos do Senhor Vão lá levar cura na minha casa Não precisa ir Eu não mereço E Jesus disse Que ele não encontrou Tamanha honra Na casa de Israel Como daquele homem E a favor de Deus Queridos Quantos querem ser abençoados Aqui Levantem as mãos Existe favor Benção de Deus Que é liberada Sobre nós Quando nós Honramos o Senhor E nós honramos os outros Amém A Bíblia fala Que devemos honrar As autoridades Que existe benção Do Senhor Recompensa nisso Eu estava ouvindo A pregação de um pastor Achei linda essa história Um pastor americano Igreja grande Em Houston Ele contando Que quando ele era criança Um dia os seus pais Estavam saindo de casa E ele perguntou Onde vocês estão indo E eles falaram Nós estamos indo Visitar o xerife da cidade Tinha assumido O comando Da guarda da cidade Um novo xerife E ele era um rapaz novo E era o primeiro xerife negro Na história daquele lugar E aí ele perguntou Quem convidou vocês? Eles falaram Ninguém Os pais dele eram pastores Ninguém nos convidou A Bíblia diz Que nós temos que honrar As autoridades Então a gente está indo lá Para dizer para aquele moço Que ele pode contar Com as nossas orações E que o que ele precisar Da gente Pode contar Que nós queremos honrá-lo Passou-se os anos Ele agora virou Pastor da igreja E eles compram Um estádio de basquete Para começar a fazer os cultos E quando eles estão fazendo Essa mudança de lugar Tinha um monte de documentação Que precisava E aí ele liga para o prefeito Da cidade Adivinha quem era o prefeito Da cidade? O xerife E aí quando ele se apresenta Ah, você é o filho do fulano De tal? Sou Querido O que você precisar? Você pode contar com a minha ajuda Porque quando eu cheguei Nessa cidade Os teus pais me honraram E eu creio que esse lugar Essa igreja Prega princípios Que essa cidade Precisa aprender Olha que lindo Querido Nem que sejam os teus filhos Quando derramamos honra Deus derrama A favor sobre nós também Amém? Você quer ser abençoado? Existe recompensa na honra Terceiro motivo Pelo qual eu e você Devemos ter prazer Nos deleitarem Honrar os outros É porque Eu creio Que A Bíblia vai nos mostrar Que quando Honramos os outros Recebemos honra E eu acho lindo esse texto Porque A última lição É a maneira Como devemos receber honra E eu acho interessante Que A honra Que recebemos Ela precisa ser Derramada no altar Da adoração Eu acho lindo Porque Davi Ele recebe honra Dos soldados Mas quando ele recebe Aquela água Ele entende Que ele não é digno De tamanha honra Então ele pega Aquela água Obrigado querido Obrigado Vou deixar aqui Deus te abençoe Viu querido Eu só me perdi Agora Ele entende Que ele não é digno De receber Tamanha honra E por isso Ele pega aquela água E ele joga No chão Como uma oferta Ao senhor De louvor Dizendo Senhor Só tu mereces Uma honra Desse tipo E sabe Eu creio que Nós precisamos Também Aprender com Davi A como Receber honra Eu creio que Muitos líderes Nossos Muitos homens De Deus Se perderam Na caminhada Da fé Caíram Porque não Porque não Souberam Lidar com A honra Recebida Não entenderam Que o lugar Do louvor E da exaltação Que vem Dos outros Precisa ser Uma oferta De adoração E louvor Ao senhor Quando Entendemos isso Presta atenção Você quer ser honrado Deus vai começar A honrar você Quando você Honrar os outros Mas essa fonte Não para De ser derramada Sobre nós Quando Nós Entendemos Que o lugar Dessa honra É no altar De Deus Senão você vai Viver um momento Só Mas se você quiser Continuar crescendo Aprende isso Eu lembro Quando eu era Moleque Eu comecei a estudar Piano E Quando eu estava Estudando piano Comecei Um dia eu toquei A música Uma música De bar Johann Sebastian Bach Quem já ouviu falar aqui? Eu achei interessante Porque eu levei a partitura Para casa Estava estudando E tal E no final Da música Tinha uma sigla E eu fiquei olhando Nunca tinha visto aquilo Estava escrito SGD Eu cheguei Na outra aula E falei Para Professora Professor O que é esse SDG Aqui no final Da partitura? E ela disse Para mim Sola glória Deu Toda glória Pertence ao Senhor Johann Sebastian Bach Foi talvez Um dos maiores Compositores De todos os tempos Mas ele Sempre Entendeu Que a honra Que ele recebia Devia ser lançada No altar Do Senhor E por isso Sua inspiração Não cessou Por isso Deus continuou O visitando E ele compondo Músicas Porque Esse homem Entendia Que o lugar Da honra Que recebemos É no altar Do Senhor Você quer continuar Você quer continuar Sendo honrado Pega a honra Que você recebeu E derrama E derrama no altar Do Senhor É tão especial Isso Eu lembro Que alguns anos Atrás Eu fui ministrar Num acampamento De adolescentes Em Campo Largo E quando chegou No final Do culto No final do retiro Eu tinha pregado Várias vezes Foi um tempo especial De visitação De Deus Passou da igreja Falou para os adolescentes Falou Olha O pastor Veio aqui Ministrar para a gente A gente precisa Abençoar a vida dele Eu queria levantar Uma oferta Para o pastor Eu fiquei sem graça E aí ele falou E tinha um monte De adolescentes Os meninos Começaram ir no quarto Pegar o dinheiro Do lanche Trouxe lá Dois reais Do lanche Falou Veio para mim Falou assim Olha Eu trouxe o dinheiro Do meu lanche Para dar de oferta Porque você foi uma benção Na minha vida Eu falei Deus Aí quando ele pegou O dinheiro Para me entregar Tinha novecentos reais Adolescente Gente Eu venho muito forte Esse texto Da palavra de Deus No meu coração Eu não sou digno De receber isso Aí eu peguei a oferta Falei Pastor Está aqui Eu quero devolver Porque essa oferta Pertence ao Senhor Vocês investem No que vocês quiserem Eu não quero É bem Não Faz que não Essa oferta Aqui dos meninos Eu quero que Devolver em nome do Senhor Está bom Terminou o congresso E pregar na igreja Num domingo Terminou o culto Eu estava indo embora Para casa Quando eu estou chegando No carro Um senhor Que não estava No acampamento Eu chego no carro Ele bate na janela E me entrega Um envelope Nunca tinha visto Obrigado querido Quando eu abri o envelope Adivinha quanto Que tinha lá Novecentos reais Naquele dia Deus me ensinou Algo tão precioso Quando a gente honra O Senhor Ele cuida de nós Querido Você quer ser honrado Por Deus Honre as pessoas E entenda Que o lugar Da honra Que você recebe É no altar De Deus E os presentes A bênção E o favor De Deus Não vão Cessar Sobre a sua vida Em nome de Jesus Hoje eu queria Honrar pessoas Aqui Honrar irmãos Aqui Eu queria fazer Um desafio Prático Para você Nessa semana Você vai se perguntar E pedir a Deus Como de forma Prática Você pode derramar O óleo de honra Sobre a vida De outros Amém? Quantos topam Esse compromisso Aqui? Levantem as mãos Talvez Deus Vai falar Para você Honrar teu marido Tua mulher Teu vizinho É tão gostoso Sabe Quando a gente Chega Muda de lugar Querido Vai de andar Em andar E deixa um presente Para cada um Dos seus vizinhos Pode ser um bombom Esse é um princípio De honra Quando você estiver Naquele lugar As pessoas vão Entender que você É bem-vindo Você chegou bem São coisas simples Quando você chegar Num lugar A tua postura A tua postura Com o teu chefe A tua postura Com os teus pais Quando a gente Honra Tem gente Eu acho interessante Porque O último Eu não ia falar Sobre isso Mas Esse texto Ele termina Citando os nomes Dos valentes E o último valente Que ele cita É Urias O Itita O homem que Davi Desonrou E eu acho interessante Porque Quando eu estava Preparando Essa série De mensagens Eu li Toda a história De Davi Toda a história E tem um texto Que me chamou a atenção Quando Davi Está fugindo De Absalão E tem um cara Chamado Simei Que começa A atacar pedra E chutar Areia Chutar terra E amaldiçoar O rei Seu assassino E aí Um desses valentes Está do lado dele E fala Senhor deixa eu lá Arrancar a cabeça Desse cara Ele fala E aí a resposta De Davi É muito interessante Ele diz O que você tem Com isso Se Deus o levantou Para me amaldiçoar Eu falei Jesus Por que ele está Dizendo isso Aí eu voltei Comecei a ler De novo a história Eu falei Não estou entendendo Quando eu voltei Na história de Betseba Olha que interessante Quando Natan Vai revelar O pecado Do rei Ele traz Uma palavra De maldição Sobre o rei Por causa Da desonra A Orias O que ele diz Por causa Do que você fez A espada Não se apartará Da sua casa E um dia As suas mulheres Serão tomadas Na frente De todo o reino Quando Davi Está saindo E aquele homem Começa a amaldiçoar Eu creio Que naquele momento Ele lembra Da palavra De Natan E ele lembra Puxa Está acontecendo Por isso Ele não faz nada Preste atenção Tem gente aqui Que não prospera No emprego Que não cresce Que não desenvolve Que não vai para a frente Está emperrado Porque não honra As pessoas Não honra Teu chefe Não honra a pessoa Que está sobre você Querido Você vai ficar estagnado Porque existe recompensa Na honra Vários irmãos Que eu já atendi Que estão desempregados Há um monte de tempo Você começa a conversar Sempre está criticando tudo Vai continuar desempregado Querido Agora quando a gente tem honra A gente vai vender sonho A gente vai vender cachorro quente A gente vai ver a vida Com bons olhos Deus precisa restaurar A honra No nosso meio Honra de Deus Honra para as pessoas Honra para os nossos líderes Honra para os nossos esposos Maridos Honra Para os nossos filhos Quando há honra Há bênção Em favor de Deus Mas quando há desonra O ciclo de bênção Se estagna Quem quer ser abençoado aqui? Eu quero E por conta disso Nós vamos honrar pessoas E eu quero Honrar alguns irmãos Hoje aqui Porque eu quero ser abençoado Por Deus Eu nunca vou me esquecer De um culto aqui Eu estava pregando Para os adolescentes E eu combinei com os adolescentes Que a gente ia honrar O entregador de pizzas Eu estava ensinando eles A pregar Pregar Jesus Pregar o evangelho E quando eu comecei a mensagem Eu liguei Para uma pizzaria E pedi uma pizza E falei para eles Eu vou ensinar a vocês E no final A lição prática Vai ser com o entregador de pizzas A gente vai falar de Jesus Para ele Beleza, beleza, combinado? Ele disse Beleza, beleza, beleza Então tá bom Aí preguei Foi legal que deu o tempo certinho Eu preguei mais ou menos meia hora Foi o tempo que o cara Chegava com a pizza E eu combinei com eles O seguinte Quando o entregador de pizza chegasse Nós íamos recebê-lo com honra Aí eu falei assim Quando ele puser o pé Lá no ginásio Que era o culto Pé Vocês vão começar a aplaudir Eu vou chamar ele aqui na frente Vocês vão começar a gritar Fazer festa Combinado? Os adolescentes Pô, claro, tá Aí foi legal De repente veio um correndo Pastor O entregador chegou Eu queria Pode entrar aqui O cara sem graça Veio olhando para baixo Vem, eu quero a pizza aqui na frente Aí ele vem entrando Quando ele começou a entrar pelo corredor Todo mundo ficou de pé Aí ele chegou lá na frente Pôs a pizza assim Sabe por que eles estão fazendo festa Ele disse Não É porque hoje eu vou apresentar Jesus para você E a tua vida vai mudar completamente E aí comecei a pregar o evangelho para aquele cara E depois orei por ele Quando eu terminei de orar Ele já estava chorando Ele foi lá para Sentou no canto Eu falei Mas espera um pouquinho aí Senta aí Que a gente quer honrar você hoje Hoje você vai receber a maior gorjeta da sua vida Ele olhou e falou Tá bom, né? Sentou Me dá a capa da pizza Coloquei em cima do púlpito E falei para os adolescentes Traga uma oferta Que a gente vai abençoar Hoje o entregador de pizzas Cara, foi lindo Acho que saiu todo mundo Eles traziam cinco reais Dois reais O que tinha Adolescente tem muito dinheiro, né? Mas a capa da pizza Ficou cheia de grana E sabe o que era bonito? O cara estava sentado Eles vinham, passavam Cumprimentavam o cara Ele dizia Deus te ama Você é uma benção Que bom que você está aqui Cara, quando terminou o momento O cara estava chorando um monte Aí eu peguei Fechei a capa da pizza E fui entregar para ele Aquele homem chorando Olhou para mim e falou assim Mas pastor Eu mereço isso Aí eu falei para ele Você não entendeu nada Aqui ninguém merece nada Tudo é pela graça de Deus Aquele moço foi embora No dia seguinte Eu recebo uma ligação Do dono da pizzaria Pastor, o que você fez com o menino? Ele chegou aqui chorando Ele estava precisando do dinheiro Foi um milagre de Deus Na vida dele Honra É tão bom honrar os outros Hoje eu quero honrar Um cara especial para mim Cadê o Junão? Junão, você está aqui? Cadê o Junão? Está lá em cima? Junão, desce aqui Quero que vocês aplaudem o Junão Até ele chegar aqui na frente Pode vir, cara Junão, apressa o passo aí Junão, vem logo 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 o Junão se converteu aqui quando ele era adolescente eu tenho um carinho especial por esse cara pode sentar o Junão ele é um cara muito simples, quem conhece ele sabe disso é um menino que não tem, quando ele era adolescente então não tinha grana pra nada, né Junão era uma coisa triste ainda não tem grana pra nada orem mais pelo Junão a gente convidava o Junão pra sair eu vi que tava todo mundo comendo e o Junão não comia nada tá de regime aí um dia eu perguntei Junão, não vai comer nada? é não, tá você não tem grana? ele não tinha grana pra comer mas ele gostava de estar com a galera então ele saia com a gente e sabe uma coisa que eu gosto do Junão? o Junão é servo, galera durante muitos anos nesse ministério aqui quando tinha ninguém no som esse cara tava aqui todo final de semana e sabe terminava o culto eu fico atendendo, né? no final dos cultos então eu via todo mundo embora a gente sair e eu atendendo eu via que às vezes só o Junão lá no ginásio ficava com as caixas lá tirando as caixas sozinho às vezes acontece isso hoje, gente hoje ele trabalha aqui mas duas, três horas da manhã às vezes ele tá aqui ainda montando as cadeiras, a orquestra e preparando o culto se eu perguntar quanto que o Junão recebe? coitado, não vou nem falar mas esse é o jeito dele honrar a Deus e hoje eu queria honrar o Junão e eu queria desafiar vocês a gente vai tocar uma música agora se eu honrei o cara da pissaria que eu nem conhecia como oferta eu queria abençoar esse cara como oferta hoje vou dizer porquê os pais do Junão já são bem mais velhos eu acho bonita a atitude dele ele tá sempre honrando os pais ajudando em casa fazendo as coisas eu queria honrar meu irmão porque você merece, cara você é uma benção no nosso meio a gente ama e eu quero que você que veio trazer oferta você vem aqui vai dar um abraço nele vai dizer, cara você é uma benção você vai especial e tal e a gente vai honrar derramar o óleo de honra sobre ele porque Deus abençoa princípios de honra amém? vamos ficar de pé enquanto a música toca se você quiser participar desse momento traga a tua oferta pro Junão e a gente vai abençoá-lo aqui hoje em nome de Jesus dobra joelhos dobra joelhos Espírito nos afastamos nos afastamos de todo o mal deixamos a iniquidade não nos deixe cair em vaidade Temos mãos limas no coração não nos deixe cair em vaidade Deus abençoa-nos em maio Deus abençoa-lhe Deus abençoa-lhe Deus abençoa-lhe e cuidar-te e ter nos mãos limpas no puro coração não nos deixes cair em vaidade e ter nos mãos limpas no puro coração não nos deixes cair em vaidade por ter sido ser a geração em te buscar e buscar tua voz ó Deus vinde a tua por ter sido ser a geração em te buscar e buscar tua voz ó Deus vinde a tua estamos capace ó Deus vinde a tua estamos pra paz ó Deus vinde a tua ter nos mãos limpas o puro coração não nos deixes cair em vaidade ter nos mãos limpas o puro coração não nos deixes sair em vaidade não nos deixes sair em vaidade aleluia aleluia você que tá sentado aí ou tá de pé perdão sentado não tem ninguém né eu quero que você feche teus olhos agora peça pra Deus falar com você eu não vou fazer apelo pra vir aqui a frente eu vou fazer um desafio prático quantos aqui querem aprender esse princípio de honra e querem praticá-lo nas suas vidas levante as mãos só pra eu ver aqui bem alto isso fica com a sua mão erguida feche teus olhos e pede agora pro Senhor te visitar te ensinar a viver esse valor e pede a Deus pra te mostrar agora quem sobre quem você vai derramar o óleo da honra essa semana de maneira especial pede pra Deus te mostrar Deus quem quem é o meu vizinho é o meu parente é o meu amigo quem quem mostra eu creio que essa semana favor de Deus vai ser derramado nessa cidade sobre a vida de muitos mas sobre a tua também porque onde a honra a favor de Deus onde a honra a bênção do Senhor onde a honra as mãos do Senhor estão estendidas Deus quer restaurar princípio de honra no nosso meio Ele quer nos abençoar amém tá orando aí tá pedindo pra Deus Deus falou contigo fala Deus já sei Deus já me mostrou eu vou abençoar esse irmão em nome de Jesus consagra o Senhor agora isso fala Deus é o compromisso que eu tô fazendo contigo eu vou lá visitar aquele cara eu vou abençoar aquele irmão eu vou fazer isso sim em nome de Jesus amém quero orar por isso agora pai querido Senhor existem irmãos de mãos irmãos erguidas irmãos que fizeram compromisso com o Senhor hoje que eles vão praticar honra porque eles entendem que existe recompensa a favor de Deus pensam do Senhor quando a gente pratica a honra eu quero pedir em nome de Jesus restaura a honra dessa geração a gente sabe saiba honrar os nossos líderes os nossos chefes as autoridades os nossos pais as pessoas que tenhamos prazer na honra a Deus e que o Senhor nos abençoe por isso faz assim Deus no nome de Jesus que nós oramos amém 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 queridos eu vou pedir pro Junão subir aqui um pouquinho depois o pessoal termina de te abraçar vem cá quero orar por ele perdão queridos vocês esperaram na fila deixa a oferta ali pro Junão vem cá eu quero orar por ele mas olha quanta gente aqui cara depois você dá mais um abraço nele outra maneira de honrá-lo e honrar essa equipe é no final do curso você ficando pra ajudar também a pôr as cadeiras ajudar isso é benção também amém vamos orar pelo Junão aqui glória a Deus esperar o pessoal terminar de entregar as ofertas ó Junão quanta gente aqui veio reconhecer o teu valor veio te honrar te amo muito meu cara meu companheiro de viagem às vezes o Junão falou pra mim bicho quando você vai viajar eu vou pregar uma cidadezinha aí me leva junto aí às vezes eu levo ele a gente passou já por umas boas um dia eu resolvi dar carona pra um bêbado mas eu não vou contar o resto da história porque você pergunta pro Junão Deus é bom vamos orar aqui pelo nosso irmão estenta a mão pra cá e vamos abençoar consagrar essa oferta em nome de Jesus Senhor é tão bom Deus é tão gostoso honrar as pessoas e eu te louvo pela vida do Junão Deus eu te louvo pai porque ele faz as coisas aqui trabalho como uma oferta de louvor ao Senhor e hoje a gente veio reconhecer o trabalho do nosso irmão e pedir que o Senhor o abençoe que a provisão do Senhor alcance a sua vida que não lhe falte nada que ele encontre bênção do Senhor Deus e aquilo que é desejo do coração do Junão mais íntimo que o Senhor conhece concede pai traz aquilo e abençoa o nosso irmão obrigado Deus pela vida dele nós o amamos e celebramos Deus a vida dele em nome de Jesus obrigado pelo Junão pai em nome de Jesus amém amém